Oi? Posso jogar? Pode, mas é difícil Nossa, liga aí como se vê, é difícil, hein mãe Relaxa Você já tinha jogado antes? Não, nunca É possível Meu Deus do céu Nubes! Fácil! O que o senhor faria se você soubesse que o teu filho está usando Fortnite? Pior que eu não tenho nenhum filho E neto? Eu casei com 20 anos, a mulher não podia ter filho Morreu seis meses, papai Um dos meus pés, amigas, cara? Morar na rua, meu filho Eu achava um quarto pra me morar Bah, então... É, mas então O senhor sabe o que é Discord? Cara, deixa eu te perguntar, meu A gente tá rodando a cidade aí, tentando achar talentos E eu queria saber se tu tem algum tipo de talento Tipo, cantar De repente fazer uma piada legal Será que tu tem, mano? Bah, mano, eu faço umas letras de funk de vez em quando Não sei se vocês curtem, pá, mal Sério, mano? Caraca, você... Ah, é? Você podia lançar pra gente aí, talvez? Pode ser um pedacinho, então? Pode ser, manda aí, pô Campando, bicho, ó Pelo pra não ter voado Eu tô aí na frente da sua casa, man Ah, tá assim Deve tá assim Cara maluco, mano Como assim, velho? Rei, esse é seu endereço? Não, mano, esse não é meu endereço, cara Seu segundo arroba tá na frente da sua casa Tem um real, acho um PC Gamer Cara, você quer um PC Gamer de um real? Ok, só pra você eu vou fazer essa Sou eu procurando um PC Gamer Mano, minha água tá acabando Realmente vai ser muito difícil Então eu ia adorar se você deixasse o follow e o like Caraca Eu achei o PC Gamer E é realmente de um real Fiquem de olho no cara Com a jaqueta verde Vamo lá, tô de olho Acho que vocês também, hein? Fiquem de olho Beleza Ué Pera aí, mano O que aconteceu aqui, velho? Alguém me explica, mano O que aconteceu? E aí, Marlin, nós não temos conversado Desde que eu deixei você O que você tá fazendo no meu chat Olha, não sei o que você tá fazendo aqui Mas pode se retirar, por favor? Chat, a propósito Essa é minha ex-namorada Ela me deixou semana passada E honestamente, ela é uma perdedora, saca? O que ela fez comigo foi uma sacanagem Na real Eu tô feliz que ela tenha me deixado, mano Não, relaxa chat, eu tô bem, eu tô bem O pessoal da stream sabe que você só usa camisinha extra pequena Mentira, mano É mentira, velho É mentira, tá ligado? As pessoas mais sortudas do mundo Caraca, o cara ganhou dois suquinhos Ih, mano Eita Mentira, velho O cara ficou de pé Vai cair, já era Que isso Voltou pro caminhão Mano, duas vezes O que tá acontecendo, velho? Nossa senhora Que azar Quebrou tudo Caraca, caiu num lugar vacio, velho Vai lá, tiozão Eita, que tacada de mestre, hein Nossa, lá na água Ah, que mentira, velho O que esse pombo vai fazer? Mano, o pombo deu mortal Que isso? É o pombo brasileiro Tente achar a bolinha verde Modo very hard Vamos lá Já ativei aqui o meu Sharingan Beleza Vem pra lá Vem pra cá Por enquanto tá tranquilo Ah, ela fica trocando de cor, velho Aí dá uma complicada Aí me perdi Aí azedou É azedou, rapaziada Quem souber a resposta já deixa nos comentários aí, tá? Pra mim é no meio No meio do 2 As melhores bases secretas no Minecraft Quando você tem 10 anos Pô, bem simples, né? Isso aí é o que eu faço até hoje Quando você tem 16 Caraca, entrou até um peixe ali, vai Quando você tem 35 Opa, essa aí é mais elaborada Que isso? Pulou na lava Se secou na água Criativo, mano Com 99 anos, meu Deus O cara usou o teleporte, velho Com 18 anos Nossa, elaborado, hein? Caiu no alvo Olha lá, botou barquinho Pra se proteger da lava Desafio você encontrar quem é o Enaldinho verdadeiro Ih, rapaz, será que eu consigo? Quem é o Enaldinho verdadeiro? Caraca, mano Pessoal, se você conseguir adivinhar Deixa aqui nos comentários, beleza? Ih, rapaz, vamos lá Vai pra lá, vem pra cá Eu acho que é o 2, hein? Oi, mãe, posso jogar? Ah, agora não Por quê? Tô jogando FNCS Que? Mas tu tá com o braço machucado, como é que tu vai jogar? Deixa eu ver Meu Deus, mãe, constrói, constrói Relaxa, fica chilling Meu Deus, meu Deus, meu Deus Mãe, você ganhou GG, rapaziada Se você gostou de algum desses vídeos Não esquece de seguir e deixar o like Valeu, gente